Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, hoje a gente vai assistir aqui algumas pegadinhas que não deram muito certo, tá? Assim, as vezes a gente vai fazer uma pegadinha com alguém e as vezes a gente sai trollado e a pessoa que a gente é trollado Isso já aconteceu inclusive comigo várias vezes, em várias trollagens que eu tentei fazer aqui no canal As vezes eu fazia trollagem no final, na verdade eu que tava sendo trollado Então assim, eu entendo e me coloco no lugar das pessoas que a gente vai assistir aqui agora, tá? Mas tem umas aqui que a produção diz que são muito engraçadas, tá? Então é o seguinte, antes da gente começar a assistir já deixa bastante like aí no vídeo Mostra que vocês gostam do vídeo e consequentemente me incentivam a trazer uma parte 2 desse vídeo pra vocês, tá? Se inscreve no canal também se você não for inscrito pra você não perder os próximos que eu vou trazer aqui pra vocês Ainda mais quem deixa o like, né? Quem gostar dos vídeos tem que se inscrever até pra não perder os próximos que eu vou trazer relacionados a isso aqui também Fechou? E é isso, mano, eu não quero enrolar muito porque eu tô ansioso pra assistir esses vídeos Então bora pro primeiro agora Ó, agora vocês tão me ouvindo no microfone aqui porque tinha dado um erro, mas agora já deu tudo certo Vamos lá, hein? 3, 2, 1 e... começou Ó, o cara foi e jogou... Nossa, mano, o cara jogou água pro amigo dele sentar, véi Jogou água no banco pro amigo dele molhar quando foi sentar O amigo foi entrar e... Meu Deus! Que isso, mano? Foi melhor ainda, tipo assim, essa aí não deu certo, mas ao mesmo tempo deu, né? Tipo assim, jogou água, mas foi mais engraçado do que ele sentar na água, mano, olha lá Ele foi segurar o negócio ali no apoio e caiu, mano, meu Deus do céu, véi Tá, bora pro próximo aqui Tá, esse aí, o amigo dele tá na casa dele Eita! Ele tá fingindo que tá... Coisa no... O que aconteceu? Oxi, tirou de verdade Ele tava usando a maquininha pra fingir que ia tirar o... A sobrancelha, aí o amigo dele foi lá e deu um susto nele, ó Não era porque o amigo deu um susto Tirou de verdade um pedaço Meu Deus do céu, véi É, vai trollar Vamos pro próximo Tá, o cara vai... Que isso? Ele foi jogar água no amigo e acabou indo junto com a água, tipo assim A água foi cair e ele foi junto, tá ligado? Calma, deixa eu ver de novo Olha isso, ele foi jogar água, mano, e foi junto Por que que ele subiu tanto, véi? Por que que ele não... Olha isso Acho que ele foi... Não aumentou o peso da caixa, tá ligado? A caixa é pesada aí, acabou indo junto com a água Enfim, bora pro próximo aqui então Ó, esse aí ele foi e jogou uma pedra lá embaixo Aí a mulher não entendeu nada Ó, ele vai pular na água Vai pular na água, meu Deus do céu Não, não, não faço não Ah, ele trollou Nossa, ela jogou o celular Ela jogou o celular, achando que ele ia pular de verdade, mano Ih, deu certo essa pegadinha não, hein Vai ter que dar um celular novo pra ela agora Tô nem aí Olha lá, mano Não, mas foi legal Seu filho que ia pular E deu um parkour ali, ó Nossa, mano Mas pra que que ela jogou o celular longe, mano? Eu não entendi Pra que que ela jogou? Ai, ele vai pular Deixa eu jogar meu celular Oxi Qual que é a mentalidade dessa pessoa? Enfim Bora pro próximo aqui então Ó, esse aí Nossa senhora Oxi O cara deu um susto no outro E o outro foi lá e tomou um susto mesmo Tipo Ah, era mentira, mano Era mentira, velho Era só pro cara que deu um susto Ficar com a consciência pesada, tá ligado? Olha lá, ele deu um susto Aí ele Ai, meu Deus E caiu Aí o cara que deu um susto, mano Ficou louco Tipo assim Meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus do céu Eu não posso dar susto em qualquer um Pronto Era tudo uma trollagem Mano Eu ia ficar louco, velho Sério Eu não ia aguentar não Meu coração ia Você tá doido, velho Mano do céu Essa trollagem foi boa O cara que tomou um susto Ele pensou muito rápido, né, velho Tipo, ele tomou um susto Já se jogou assim Pra fingir que tinha, tá ligado? Tomado um susto maior do que ele poderia Da hora, da hora Vamos pro próximo Esse aí Ele foi jogar uma água Que isso, meu mano Você é louco, velho Deve ser aquele desafio Ice challenge, tá ligado? Que todo mundo tava fazendo Jogando balde água Esse menino da frente Ele tava esperando Pra tomar água Não ia ser nem uma pegadinha, não Tipo assim Ele já ia tomar uma aguada Assim, de graça, tá ligado? Só que aí o cara Que foi jogar água Ele simplesmente Tipo assim Não aguentou o peso do negócio E aí foi isso que rolou Ele se deu Uma baldada de água Na cabeça Enfim Bora pro próximo aqui então Ó, esse aí Ah, eu já vi esse aí, mano Esse aí é tipo uma ponte De troll, tá ligado? É a ponte que trola a galera É uma ponte de vidro Obviamente Só que aí, tipo assim Ela simula que o vidro Tá rachando, tá ligado? Tipo, a pessoa vai andando em cima E ela simula que tá rachando E que, tipo assim Por onde a pessoa passa São alguns pontos também, né? Porque se fosse a ponte inteira Ninguém ia andar na ponte Mas, tipo assim Pelo que entende Alguns pontos que a pessoa passa Olha lá Dá uma simulada Mano, mas Sei lá Eu ia perceber que ela é trollagem Tá ligado? Porque, tipo Sei lá Parece uma tela de televisão Embaixo Que você tá pisando Tá ligado? Não é muito realista Mas, sei lá Às vezes a pessoa já tá lá Já tá meio apreensiva De andar Por cima desse negócio aí, mano Na hora que começa a rachadura O cara não entende é nada Olha, ele só Agarrou ali no No corrimão E, tipo assim Daqui eu não saio mais Tá ligado? Caramba Esse aí foi sacanagem Foi sacanagem Bora pro próximo então Ó, esse aí, ó Pegadinha do fim do mundo, mano O cara Ah, entendi Calma Deixa eu mostrar pra vocês Em partes aqui Porque foi muito rápido, ó Como vocês tão vendo aí O cara, tipo Ele pegou No escritório dele Onde ele recebia Alguns clientes Eu não sei o que que é Se ele é médico Ou alguma coisa assim E aí as pessoas que estavam ali Atrás dele é como se fosse uma janela Só que na verdade Não é uma janela Ele colocou, tipo Uma tela de televisão Com uma imagem Como se fosse um meteoro caindo Tá ligado? Pra parecer que era na vida real E aí, mano Não deu outra A galera não entendia nada Tipo assim Olha A galera ficava louca Olha isso, mano Caramba Mano, será que era realista Pra caramba assim mesmo? Tipo, ele deveria iluminar A sala de dentro também Pra parecer que tava reagindo Com a televisão, né? Mas se bem que a tela da televisão Já reagia com a iluminação do ambiente Porque as paredes eram todas brancas Então isso ajudava pra caramba Deixa eu ver de novo Na moral Olha lá Olha lá É como se fosse um meteoro caindo Tá vendo? Mano, a galera não entendia nada Tipo assim Ô, sério mesmo? Pra onde que foi essa pegadinha? Eu quero ver, mano Na moral Eu quero assistir essa pegadinha completa depois Caramba Ah, mano Eu acho que isso foi uma propaganda de televisão Pra mostrar que tipo assim A televisão é tão boa Que passa uma sensação de realidade gigantesca, tá ligado? Ó pra você ver A propaganda da televisão, ó Olha lá Tipo, a imagem é tão real Tão parecendo que tá acontecendo mesmo Que a galera tipo Ficava assustada, tá ligado? Mano, essa TV deve ser muito braba, mano Na moral Pra parecer assim real Pessoalmente Mano, a televisão tem que ser muito braba Muito braba Uma imagem muito cabulosa, tá ligado? Olha, o povo ficava louco, mano E parecia que tava chegando perto Tipo assim Parecia que o fim do mundo tava chegando, chegando, chegando E ia chegar no escritório Mas aí Provavelmente pausava E falava Ah, a trollagem Caiu Da hora, mano Isso é a pegadinha que deu certo, pelo visto Essas duas últimas, né? Assim Se vocês quiserem Eu posso trazer depois Com o vídeo Compilado Só de pegadinhas que deram certo Aqui Pra vocês assistirem Tá? Então, mano Deixa o likezão Primeira coisa é dar o like nesse vídeo Depois de dar o like nesse vídeo Você vai comentar Se você quer Uma parte 2 Das pegadinhas que não deram certo Ou se você quer que eu traga também A parte 1 De pegadinhas que deram certo Na internet Tá? Pela internet Então, mano Vai depender tudo de vocês Eu espero que vocês tenham curtido Tô usando aqui Esse microfone Porque eu acho que o áudio fica melhor Eu consigo falar até mais baixo Só que eu falo mais perto do microfone O áudio fica maior pra vocês Ou posso usar o áudio da câmera Que agora vocês estão ouvindo O áudio da câmera Ou não Sei lá Vai depender do editor, né? Mas enfim, mano Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder Nenhum dos vídeos Que eu vou trazer pra vocês Tô trazendo muito vídeo legal pra vocês Como esses assim, né? A gente vai assistindo Esses vídeos legais Esses vídeos interessantes E, mano Eu só tô trazendo esse tanto de vídeo Porque vocês estão deixando muito like Então, não deixa acontecer diferente, tá? Deixa muito like nesse vídeo também Se inscreve no canal Meu Instagram também Tá aparecendo aí embaixo pra vocês É arroba Brenner Me segue lá também Tem muita coisa legal Saindo lá pra vocês também Vou começar a tentar fazer Tipo assim É uma coisa que eu vou tentar, tá ligado? Eu não prometo Porque eu vou tentar Mas eu vou tentar, tipo assim Mostrar mais o meu dia a dia Nos stories, tá ligado? Pra vocês me acompanharem mais por lá Fechou? Então é isso, mano O canal da Nathalie também Tá aí na descrição Pra quem não conhece ainda Vai lá, confere o canal dela Tem muito vídeo legal Saindo no canal dela também E é isso, mano Eu espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí